Fala Fera Belezinha, depois de falar um pouco melhor sobre a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima eu tô de volta com mais um Fera Alviverde em parceria com o Esporte Fera do Estadão mas antes de qualquer coisa você já sabe, deixa o like marido aqui embaixo como é que é seu amigo, se você meia que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo, quanto antes a meta de 15 mil inscritos você não esquece também de curtir a página lá no Facebook, que é uma novidade quase todo dia mas rapidinho, que é um vídeo aqui, vai pra lá, deixa o seu like e tamo junto lembrando também de seguir e curtir o Esporte Fera nas redes sociais o Esporte Fera do aqui embaixo, bonitinho, mano, é um jeito diferente de falar sobre o futebol e o esporte em si tem sobre vários times e você não vai se arrepender sendo que por último, mais ou menos importante, é a nossa grande parceria com a Fute Fanatics pra você que curte esporte, mano, comprar camisa de time, seleção, artigo esportivo no geral principalmente camisa do Palmeiras também, é só ficar ligado no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo e também na descrição do vídeo Bom, mas será que um dia a gente vai voltar a ser copeiro? eu acredito que essa é a pergunta que muitos palmeirenses estejam se fazendo, ou se fizeram ao longo da última semana, entre a eliminação pro Inter na Copa do Brasil e o duelo da última terça-feira contra o Godoy Cruz pela Libertadores afinal, desde 2015, quando a gente foi campeão lá em cima do Santos o Verdão não sabe o que ia se dar bem em um torneio de mata-mata bom, e vai ser sobre isso que eu vou falar melhor hoje, depois da vinheta como eu disse depois dessa conquista aí quando a gente faturou o tri da Copa do Brasil sobre o Santos no mágico ano de 2015 vai pra cobrança de falta ao time do Palmeiras, bateu o Robinho jogou lá pra dentro, o desvio foi feito, olha a chance do gol a gente não conseguiu mais se fazer forte em competições de mata-mata colecionando alguns vexames e outras quedas até que compreensíveis por conta da força do adversário, da presa da camisa e tal mas mano, sem jogar nada e tudo começou logo no ano seguinte a essa conquista que eu acabei de falar lá em 2016, justamente na temporada do fim do jejum no Brasileirão e começou, como vocês devem lembrar, bem o bagunçado, né com a queda precoce do Marcelo Oliveira aí tem a chegada do Cuca, que até tentou, mas não conseguiu salvar o Palmeiras na Libertadores que caiu ainda na fase de grupos e aí depois, né, priorizando o Campeonato Brasileiro ainda lutou muito, mas acabou sendo eliminado com os reservas pelo futuro campeão Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil ou seja, né, até aí ainda tava meio que de boa o negócio começou a piorar mesmo a partir de 2017 e tá no maldito, é o pior dessa nova fase primeiro com a PIF e a eliminação pra Ponte Preta no Campeonato Paulista, perdendo por 3x0 em Campinas e depois vencendo aqui só por 1 mas né, isso daí acabou passando porque a nossa fase era boa recém-campeão brasileiro, elenco bom e tal foi quando veio a Copa do Brasil e a gente caiu pro futuro campeão Cruzeiro depois de 2 empates 3x3 aqui e 1x1 lá mas essa vez a gente acabou jogando um pouquinho melhor que nas outras eliminações, né, tava ganhando por 3x0 aqui empatou 3x3, quase virou saiu na frente lá em Minas, depois tomou um empate e tal então né, foi o que acabou passando também foi aquele meio que caímos de pé ainda assim as críticas começaram a aparecer mas ainda sem muito volume até que chegou a vez de cair precocemente pro poderoso Barcelona do Equador nas oitavas a Libertadores sem jogar nada perdendo nos pênaltis e sim, as penalidades a grande pedra no nosso sapato afinal foi nela que a gente começou com o pé esquerdo o ano de 2018 perdendo o estadual dentro de casa pro Corinthians mas depois a gente não conseguiu nem chegar nisso contra Cruzeiro e Boca nas Copas do Brasil e Libertadores respectivamente só que vale lembrar que na ocasião, né, no ano passado a gente acabou chegando na semifinal das duas competições e ainda liderando o Nacional brigando lá com os times e tal então até que dá pra amenizar um pouco as críticas nesse caso mas isso não tira o fato de o time não ter jogado nada em nenhuma das duas partidas de mata-mata se tivesse jogado, mano, a gente perdeu pro Cruzeiro em casa dava pra ter empatado aqui a gente empatou lá, ia pra pênalti não sei, podia se eliminar nada e tal contra o Boca a gente não jogou nada lá a gente ficou assim, enfim, fechadinho esperando um 0x0 e tal deu 10 minutinhos de descuido pá, 2x0 pros caras mas e aí, né, beleza foi campeão brasileiro e quando a gente achava que as coisas iam engrenar em 2019 a gente já caiu pra ninguém menos que o São Paulo no Paulista e o Inter na Copa do Brasil novamente na disputa de pênaltis que eu acho que é o nosso grande trauma desde o título de 2015 só espero que o Palmeiras acorde a tempo pra não fazer isso daí também na Libertadores esse ano, né sendo que pelo menos agora a gente vai ter gente nova já que oficializamos a contratação do zagueiro Vitoruco que retorna ao time depois de passagem pela Fiorentina e ele tá quase voltando e Henrique Dourado, o ceifador mas enfim, né vamos ao que realmente interessa no momento a final amanhã às 17h lá no Allianz Parque a gente encara o Vasco de Wanderlei, Luxemburgo e companhia em duelo vazio pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro pra voltar ter uma vantagem considerável na ponta ou né, quem sabe perder a liderança depois de muito tempo por isso agora eu quero saber de você o que vai acontecer nessa rodada do fim de semana deixa eu dar a resposta aqui nos comentários boa galera, por hoje é isso espero que vocês tenham gostado como é de empréstimo aqui no final vou deixar a playlist do Feral Viverde pra você ver todos os vídeos que eu já fiz em parceria com o Sport Feral Estadão mano, tem vídeo de curiosidade tem vídeo histórico também falando a história do Palmeiras na Libertadores história de confronto com outros times e tal história do Palmeiras contra times argentinos também você pode deixar, é claro a sugestão de tema aqui nos comentários não só pra essa série aqui mas pra todas as outras do canal então é isso tamo junto não vou me alongar muito não porque né, o clima não tá tão bom assim não é nóis se inscreve no canal e dá-lhe por e aí 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 e aí